Se no seu coração salva dor Fruto do que o pecado causou Jesus te chama Sua força já chegou ao fim Sua alma sedenta está Jesus te chama Nem para o altar Descansa nos braços do Pai A guiar perdão Comprado por Jesus na cruz Esqueça o Deus que você já fez Vem morrendo ao encontro do Rei Jesus te chama Jogue toda a tristeza e dor Pela vida mudando em amor Jesus te chama Vem para o altar Descansa nos braços do Pai A guiar perdão Comprado por Jesus na cruz Vem para o altar Descansa nos braços do Pai A guiar perdão Comprado por Jesus na cruz 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 A worden Guardação Um ancestral permitida Cante aleluia, Cristo vivi